Por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infieis Não julgas que fazem sofrer Quando tu passas por mim, passa o tempo que me leva para trás Leva-me um tempo sem fim ao amor Onde o amor foi demais E eu que só fiz adorar-te E de tanto te amar, tu nem marco as sem fim Hoje nem olho para trás Quando tu passas por mim Quando tu passas por mim, por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infieis Juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim, passa o tempo que me leva para trás Não leva-me um tempo sem fim ao amor Não leva-me um tempo sem fim ao amor Onde o amor foi demais Eu que só fiz adorar-te E de tanto te amar, tu nem marco as sem fim Hoje nem olho para trás Quando tu passas por mim Quando tu passas por mim Mas a música é de quem? A música é de Vinícius A letra é do António Maria A música é de Vinícius? É O Chico Anísio tem uma música Esses caras são meio polivalentes O Chico Anísio tem uma música super bonita Que é chamada Rio Antigo Que Alcione canta do jeito que meu Pimba E foram aqui Ah, não sei tocar O Vinícius tem uma música Para mim é a valsinha do Chico É a música é de o quê? É a linha A música é de o quê? A música é do Vinícius A valsinha do Chico Com os arbustos Quanto é essa para a música? A valsinha E com a filha dele Você é Vinícius então Você é quase pessoa Ele vai ter uma capacidade de análise A valsinha do Tom Zé De quem é o samba? Todas as imagens são... Ele faz uma caixa no 3 Ele faz a bateria em 3x4 Ele toca muito a toda E hoje tem o tempo para comprar discos O cara, Estudando Samba é um disco É um disco importante Estudando Samba? É o segundo disco do Tom Zé Ele grava essa música com a caixa inteira em 3 Tristeza de fim Só que ele canta em 2 Felicidade sim Ficou assim, não? No final tinha uma bateria assim em 3 Para confirmar Para confirmar, exato Não, isto era mesmo 3x4 Não estava aqui tudo ele Estudando Samba é uma grande figura Pelo menos uma entrevista dele Pai duas horas na cara Era super estranho É Aquele movimento do Arrigo Barnabé Que estava falando desse disco do Tom Zé Cara, é tipo É bem mais interessante Porque é um pouco mais musical Mais próximo sim Mas é de desconstrução também Sabe o que é esse filme? Porque ele é um dos fundadores Do movimento Não sei como é que não estamos a falar do Edu Lobo Desculpa Mas ele não gosta do Edu Lobo como? O Edu Lobo tem o seguinte Eu estava contando hoje Tem uma festa clássica da Bossa Nova A Bossa Nova era um movimento muito elitista Os apartamentos de frente para a praia Então uma galera super descolada e tal Naralhão com a sainha Edu Lobo, Tom Jopim Beto, Naralhão Beto, Beto O Jorge Bem foi o que a Lodi Numa festa dessas Jorge Bem suburbano Tô com aquele alpinho Cacarei, sabe? Cacarei Pochetinha Aquelas roupas meio erradas Com sapato meio feio Aí o pessoal Aí viu aquele pessoal Tocando Edu Lobo assim O que aconteceu? Posso tocar uma musiquinha? Aí tocou Por causa de você Bate em meu peito Baixinho, quase calado Coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina Que não conhece o que é o amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Não me diz nada Mas eu choro por você Não me diz nada Mas eu digo pra você Saiba, 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 saiba E aí Descou todo mundo assim Toco mais uma vez Passou a noite inteira Tocando com três acordes A todos os caras Vendo o rei bairu Ele é muito primitivo A simplicidade, não é? Há um tema que é dele, não é? Eu não sei O tema que é Só falta abandonar a velha escola Tomar o mundo feito coca-cola Não, isso é o Lula Santos Tomar o mundo feito coca-cola? É o Lula Santos É o Lula Santos Já está com a Luísa? Faltam reuniões ao amor Já está com a Luísa Já está com a Luísa O que estás a ver? Por causa é isto de coca-cola Traz a garrafinha para cima da mesa Porque alguém tem que... Eu vou lá buscar Eu vou lá buscar Não, mas não é É... Dá lá um whisky especial De lá direito Viste coca-cola? Ah, por exemplo Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Mas este é o que eu estou a cantar Há um whisky mais famoso Que é? Este é excelente Charles House O do... Isto é Lidl? Aham, foi o Zona que trouxe do... Para que estende as anteontas Ele disse, trouxe uma gafa do whisky Mas este trouxe... É Lidl Esta tem uma vantagem Não dá à saca Não dá à saca Não dá à saca Não dá à saca Os pacistaneses agora Fui lá comprar uma massa de tabaco Filma Mais que nada Sai da minha frente Se queres passar Pois só vai estar lá E o que eu quero é sambar Sim É incrível, tá? E aí, depois a gente vai ficando mais hipótese Porque ele não faz mais música Obrigado.